Na Casa Branca, o presidente Nixon e senhora, além do secretário de Estado William Rogers e outras altas autoridades, recebem o presidente Médici e Dona Sila. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL fé e confiança. Fé no que havemos de construir juntos para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro e de que peço seja a Vossa Excelência o alto intérprete junto ao povo americano.